Olá galera, beleza aqui o Android Games, sejam bem vindos a mais um vídeo E galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de Samantra The Horror Aquele jogo que me matou de susto no outro episódio Galera, vou estar postando esse vídeo logo após o primeiro Galera, me desculpe porque o áudio ficou baixo no primeiro vídeo Foi alguns problemas que deu Mas esse aqui eu prometo que vai ficar um pouco mais alto Deixa eu até aumentar o volume aqui Continuando, desculpe mesmo pelo áudio baixo Eu prometo que esse aqui vai ficar mais alto Vamos que vamos, vamos tentar pela segunda vez Esse jogo horripilante do caramba, velho Ai meu Deus do céu Não sei se está alto no vídeo Mas vamos que vamos Eita A possibilidade está alta Quatro, deixa assim Galera, se eu ficar muito alto e o vídeo minha voz ficar baixa É porque eu tenho que deixar Na verdade eu tenho que deixar um pouco mais baixo aqui Senão eu fico muito alto no vídeo Ai velho, eu estou com medo de me assustar Bora lá tentar a segunda vez Eu estou gravando esse vídeo depois que eu estou gravando primeiro Aproveitar aqui, só que me acostumei com susto Vamos que vamos Beleza, eu acho que muda Ai, ela me assustou na última vez aqui Nossa, a vaca não saiu agora É aleatório esse negócio velho Ai Que droga Só porque eu decorei é mentira Nossa, velho Que susto Ai Ai, ai Nossa, velho Como que eu... Como que eu... Como que eu... Ah, vamos tentar de novo Não, sem choro, sem choro Amei é muito Sem choro O que que pico... É a má Tá em peru... Peru... Russo... O negócio... Vamos tentar de novo Vamos ver Agora... Agora eu acho que eu fui para esse lado Não, eu fui para isso É, eu fui para... Vamos para esse lado agora A gente não tem velhinha Eu já roacho um monte Nossa, o que que passou ali? O Mickey Mickey Mouse Eu vou ver esse lado Tem um baú aqui Vai ver Tem uma vela aqui Sai, Samantra Vaza Mas eu daqui tinha ninguém O bagulho rodou Como assim? É coisa do satanás O satanás está no meu corpo Uma vela Ah não, cara É coisa do satan Duas velas em um baú Não, em um outro Três velas Ai É coisa do satanás Eles estão querendo que eu faça uma sessão espírita Não me deram velhinha preta Pessoal, vim Sai, sai daqui Sai, sai Ai, véi, me arrepiei É, já fui do dois lados Ai, véi, que mugado Ai, que vontade de chorar, mano A jogabilidade desse jogo Ah, véi Mas o jogo é bom, véi Então eu não choro Ai, essa porta está aberta Ô tio Mano Eu não vim aqui ainda Por que essa porta está aberta? Cara, tem um livro aqui? Será a primeira vez que esse livro aqui eu não vi, cara Me desculpe Eu não vi Eu quase não vi agora de novo Ai Tem Slender Slender, esse jogo não é seu Ai, filha da mãe Filha da mãe Nossa, velho, que vontade de ir Ah, essa bodega Ele me assusta, eu vou ficar na minha parede Eu estou preso na porta Vai, boa Muito bem Assim Fica bugado Ah não Samantha Lembra daquele dia que Nós éramos amigos E você não me matava Desculpe se eu comi seu dano aninho Ah, não era intenção minha Comer seu dano aninho Era o último Eu estava com fome Eu estava com fome Ele estava com fome Seria um dano aninho Samanta Eu comprei dano aninho Abra Abra o caso Abra o caso Não me desculpe se eu tenho Eu estou ganhando Não, não vem buscar não, eu estou brincando. Pega lá na casa do Vitor. Mas eu vim aqui, por que aquela porta estava fechada? Ai, eu tinha morrido. Ai, rotaram. Não! Mano, o Satanás conseguiu meu celular. Ele está controlando, eu não estou mais no controle. Por que aquela... Ai, eu vim aqui. Ai, Slender, vai embora. Não, ninguém te chamou aqui. Esse jogo não é teu, Satanás, também. Para de controlar o meu celular. Caraca, eu coloco o dedo na tela, está ardendo. Está quente. O celular está... Sai. Ai. O cara está gritando. Se a minha mãe escutar, eu vou apanhar. Mentira. Eu não sei. Eu não estou brava. Eu não posso gritar. Uma vela. Ai, Jesus. Jesus. Ai, eu quero o livro. Eu acho que estou doido. Não, não, não. Não, não, não. Eu não estou com medo. Não, não estou com medo. Não estou com medo. Não estou com medo. Mas, cara, que fio? Não tem medo aqui. Como assim? Não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar. Meu nome é Xuxa. Ai, eu estou falando bosta. Eu estou com medo. Ai, ela me matou aqui da última vez. Da última vez. Ela não está aparecendo mais. Eu estou com medo. Por causa da gente que ela não vai aparecer mais. E ela aparece, eu morro. Tem uma porta assim, mal planejada. Ai, eu sou Slender. Está aparecendo mais com essa mãe do que é dano do jogo. Galera. Onde que eu estou? Lá fora eu passo. Eu estou na lua. Está tudo escuro. Ai, eu sabia que eu não fui jogar. Eu sabia que eu não ia ter pego aqui de jogo. Eu tenho um canal de flisatura. Eu falei para o meu irmão que estava roubado. Eu estava jogando flisatura. Mas eu não mando nós para uma frisada no espaço. Mas o meu irmão não sei onde ele está. Eu não devido. Eu imagino a coisa. Ai, Deus. Acho que eu não sei fazer uma foto não planejada. Ai, Deus. Eu não tenho quatro verões em uso nenhum. Que burro. Ai. Que açúcar. Ai, Sovaca. Sovaca. Ela vai para aqui. Com certeza. Eu não tenho livro aqui, velho. Cara, esse aqui é um ótimo lugar para guardar um livro. Por que que não tem livro? Ai, acho que esse livro vai... Não vai ter que ter mais episódios. Eu não quero. Eu vou gravar episódios desse jogo. Eu quero gravar Clash of Cloth. Mentira, galera. Clash of Cloth vai demorar. Ai, é rotada de novo, seu porco. Estou mandando com a minha cola. Devagar, né? Eu fui atacado no Clash of Cloth. Não tenho dinheiro para fazer nada. Não tenho dinheiro para fazer nada. Eu tenho que gravar Clash of Cloth de novo. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Ah, eu vou bater na porta. Não, não. Ai. Sai daqui. Ai, só... Só... Que hora de merda. Eu estou na churrascita. Um livro, graças a Deus. Tem que ter um livro em cada um agora. O que que é isso? Ai. Ah não velho. Mas que bom. Eu tenho preconceito. Eu não tenho livro. Eu não tenho livro. Eu não tenho livro. ai dois livros por favor ai mas não tem coisa de novo ai meu dedo tá ardendo ai meu dedo pegou fogo tá muito quente tô carregando a bateria deve estar a 70 graus olha o meu dedo não me assustei tirei de carregar senão vai explodir no celular só vaca sai daqui tem que api uma vela só mais uma vela vou ver o que é meu cabelo um dois três uaiiii eu vou ganhar dona ninho eu vou casar com ela e tenho dois filhos mentira eu não gosto dela não bate não eu vou te bater o que é o merda que ta batendo na porta aqui quer apanhar tio quer apanhar vambora quer treta comigo aqui não seu merda vambora ai não Glender 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 é meu irmão eu vou te bater ele fica não consigo abrir essa porta eu consigo sim ai é um barril galera tá muito quente eu coloquei a boca no celular porque tá muito quente ah mano eu não vou continuar eu não vi se tem livro naquela sala tem um bar tem um bar tá aberto que eu vou eu já vim aqui eu tô voltando ai eu não olhei eu não tava olhando pra tela de onde que eu vim onde que eu tô eu tô na lagoinha ai ai ali tem pão pra quem mora no céu porque no céu tem pão e pra quem na terra e da da cachaça tem mulheres ai meu nome é xuxa ai ai não ai oh 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 eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei ai não arrota tio tá perdendo ah mas eu não sei o que fazer ah mas eu não sei onde eu tô eu tô na hora ai eu tô em São Paulo só tem favela não não tenho preconceito com São Paulo meu celular vai explodir eu vou desligar tá quente ai galera acho que eu vou terminar o vídeo não eu vou fazer eu vou tentar achar mais livre pra onde que eu não fui esse negocinho aqui é uma favela não tem lugar eu não sei onde eu vou labirinto, favela ai sai nossa eu queria ver olha cara acabei me preparando olha galera é isso? tem dois aqui como assim? eu não lembro desse tipo ele é diferente ai já vim aqui eu vou terminar o vídeo galera eu vou tentar no próximo episódio meu celular tá pegando força não eu não tava galera vou terminar o vídeo aqui se gostou deixa eu gravar se gostou deixa o like é nóis valeu e até o próximo episódio